Como deixar o volume do seu notebook mais alto? Se o seu notebook está com aquele som baixo, você não consegue ouvir nada, você não gosta de usar fone, você quer assistir as videoaulas, assistir as suas séries, seus filmes, ouve música e não está conseguindo, vou te mostrar agora como você resolve isso. Então vamos lá meus amigos, olha como é fácil, vou te mostrar passo a passo e não vou fazer apenas um vídeo sobre esse assunto, porque muda um pouco de caso para caso. Mas vamos lá, você vai clicar, primeiro de tudo, segue esse passo, botão direito, aqui no ícone do volume, clica lá, você vai clicar aqui em abrir configurações de som. E olha só, você vai descer aqui, clica em volume do app e preferências do dispositivo. Aí você tem que se certificar de que isso aqui está tudo no máximo, coloca aqui tudo para 100%. O meu eu não vou colocar aqui, porque o meu já está alto demais, tá? O meu já está suficiente, mas no seu caso você vai aumentar esse aqui. Porém, esse volume principal é o volume daqui do alto-falante normal, então não vai fazer tanta diferença nesse caso. Porém, aqui embaixo você está aumentando tudo para 100%. Fecha lá. Ok, próximo passo você vai clicar com o botão direito mais uma vez no ícone do som, do volume do seu notebook e clica agora em sons. Aqui nas configurações de sons, você vai clicar com o botão direito no seu alto-falante, clicar em propriedades. E aqui você vai clicar em avançado. E aqui você vai marcar a opção 24 bits, qualidade de estúdio. Volta aqui para níveis. Aqui também, como eu falei, você vai sair aumentando tudo para o máximo, tá? Coloca tudo em 100. Agora vamos aqui em aperfeiçoamento. Em aperfeiçoamento você vai marcar equalizador. Talvez o seu esteja em inglês, mas aí você tenta pela ordem aqui das opções. E você clica nesses três pontinhos aqui embaixo. E você vai subir aqui todas essas opções. Sobe todas elas, sobe todas elas. Depois de aumentar todos, clica aqui em salvar. Aí você coloca um nome aqui, porque se você não colocar esse nome, quando você clicar no OK ele vai desfazer todas as opções. Então salva. E aí você clica no OK, clica no Sim para salvar. Senão ele vai desfazer todas as opções quando você fechar aqui, tá? Aí pode fechar. E aqui você ativa o som virtual e o equalizador de intensidade. Clica no OK, confirma no OK tudo. E agora faz o teste aí para mim e veja como o som do seu notebook aumentou bastante. E se funcionou para você, deixa o seu like no vídeo. Só peço isso, deixa aqui nos comentários também. Não esquece que eu vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto. Se não funcionou para você, assiste o próximo vídeo agora e até mais.